Eu acho que o eu do cara é isso, acho que é a brutalidade, achar que é a brutalidade, que é a mão pesada, vai me intimidar ou vai, entendeu? Beleza, tem brutalidade, tem força, mas tem que acertar primeiro, velho. E eu vi o teu pedido do Keyes Williams, uma luta, você explicou até no Laete, que é exatamente por você acreditar que consegue mais um bônus, mas passando por ele, eu já vou adiante, passando por ele, se você puder escolher na sequência um top 15 do ranking, um cara ali que te faça já começar a subir e trilhar o caminho do cinturão, quem seria o próximo? Cara, acho que o Michael Page, o Joaquim Buckley, acho que são os dois caras que mais me brilham os olhos, assim. Cristiano Maciel pergunta aqui, gostaria de saber como ele vai lidar com a brutalidade do Keyes Williams, obrigado Alonso. Ah, do mesmo jeito que eu venho lidando com o nosso toponente, velho, o Keyes Williams acho que é um cara bom, forte, mas eu não vejo ele... Eu acho que o erro dos caras é isso, acho que é a brutalidade, achar que é a brutalidade, que é a mão pesada, vai me intimidar, ou vai, entendeu? Beleza, tem brutalidade, tem força, mas tem que acertar primeiro, velho. E ó, aqui o Ghost pergunta, Marcelão, pergunte se o nome do Jack Della Madalena passou pela cabeça dele como possível adversário. Meu, pra todo mundo ele passa, só que o Jack Della Madalena, se eu não me engano, é o quinto do ranking, né? É, exatamente. Não faz sentido eu pedir um cara desse agora, entendeu? Entendi, exatamente. Tipo, eu pedi um, ou é, ou pedi o, sei lá, alguém que tá lá em terceiro, sabe? Alguém que não faz sentido. Então, não tem que ser alguém que... Ouve, 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 a galera que tá lá no topo ainda, né, cara? É, entendeu? Acima do top 10 ali, eu acho que já não faz sentido eu pedir. É verdade, tem toda razão, cara, mandou muito bem na tua... Eu acho que você apontou, foi com calma, e é uma característica da equipe de vocês, pelo que eu percebo, né, cara? A galera vai subindo devagarzinho, isso que você falou é muito legal, né? Ganhar, calma aí, cara, tô com uma contusãozinha aqui, vou recuperar o corpo e vou evoluir, porque como você falou até na entrevista do Laerte, no camp a gente não evolui, né, cara? No camp, a gente, porra, tá ali preocupado no treino diário, não tá preocupado em aprender. E agora, né, quando você para, é o momento que você realmente pode fazer aquele drill ali, melhorar no grappling, né? Exatamente. É isso aí. Agora é o...